A opinião dos pais devem ser levada em conta ainda hoje, porque os pais casados já viveram coisas que o filho ainda nem passou, né? Então, perguntar, pedir informações como agir, como se comportar, o que fazer, seria uma boa opção para os jovens hoje. Então, queridos, você gostaria de falar? Pode falar, Guilherme. Esse é um tipo de escolha na vida que vai determinar muitos resultados, né? E a Leónate diz bem assim, Sei que no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamentos de casamento, essas perguntas serão varridas para longe. Que perguntas? Dias, uma boa esposa, como que ela se comporta e tal. Serão varridas para longe como de nenhuma importância. Essas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas, porque têm que ver com nossa vida futura. Ou seja, quando um homem está interessado em alguma mulher, o que ele deve fazer? A razão sempre deve estar em primeiro lugar, deve predominar na mente do homem. Porque quando a paixão predomina, o que ele vai pensar? Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. E vai acabar que ele vai fazer uma escolha errada. Olha o que a Leónate diz aqui, ainda na página 175. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhe seu erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Ai, gente, que grave. O Guilherme deu o exemplo da razão e da paixão. Aqui a gente está bem teórico, então é muito fácil a gente falar, estamos à vontade. Mas, num âmbito prático, isso é muito difícil. É muito difícil quando... Eu já passei pelo momento, né? É muito prazeroso. É muito prazeroso quando você está se conhecendo, conhecendo a pessoa. E a pessoa não tem mente para nada. Atrapalha em tudo. Por isso que não é bom. Por isso que aqui não é permitido o namoro. Isso. Por quê? Porque a mente nunca vai estar... Vai tirar o foco. Vai tirar o foco totalmente. Não tem como. Não tem como porque é algo... Não é errado. O sentimento que eu quero dizer. É aquele sentimento bom de que você está gostando de alguém. Não é errado. Não tem nada de mal nisso. Só que você não consegue controlar. Porque é algo muito prazeroso. A menos que você se submeta ao que o Senhor escreveu na palavra dEle. Você, de fato... A escola... Um exemplo. Vou dar um exemplo. A escola tem uma regra. Sim. E não é da vontade de Deus que você quebre a regra da escola. Sim. Então, você vai ter que pedir força a Deus. Pra que essa paixão seja racionalizada. Sim. A paixão tem que ser racionalizada. Esse sentimento, né? Esse sentimento. É esse sentimento. Racionalizada. O sentimento precisa estar sob o domínio da razão. Da razão. Isso. E aí, o poder de Deus, a palavra vai operar na vida da pessoa. E isso é algo que é estranho ao mundo. Porque o que é que o mundo diz? Você merece ser feliz. Você tem que seguir o seu coração. Seguir os seus sentimentos. Isso é bem Disney, né? Disney, siga seu coração. É bem Disney. Mas só que a gente sabe que Disney está em oposição aos princípios do céu. Então, nós precisamos realmente estar colocando a cabecinha ali no travesseiro e consultando o papai do céu. Ele é a melhor fonte. É ele. Essa é a melhor teoria. É a teoria que funciona. Essa é a teoria que funciona. Não é verdade? E a G. Juntos, avançaremos.